Muitas vezes na vida nós temos sentimentos que nos impedem de chegar aonde nós queremos. E justamente esses sentimentos que impactam o nosso desenvolvimento intelectual, profissional, pessoal. Então, eu trago pra você três passos para você evitar esses sentimentos que impactam o seu dia a dia. Bem, esses três passos, primeiro eu tenho que falar dos três sentimentos. Sem esses três sentimentos você não consegue efetivamente entender como que está o seu dia a dia. E é isso que eu quero que você fique comigo aqui, porque são três sentimentos que se você somar com o último que eu vou passar pra você, você vai evoluir de uma forma contínua. Tudo isso faz parte do método Agir para Vencer que eu desenvolvi. E ao longo de todo o meu período de coaching, são vários livros, você está vendo aqui no visual do meu cenário. Então, olha só, primeiro sentimento, a preocupação. A preocupação de estar fazendo a coisa certa. A preocupação de estar no caminho certo. A preocupação de entender o que nós podemos oferecer para as outras pessoas. Então, você que está aí, por que ter essa preocupação dentro de você? Você acha que você está agindo certo? Ou você acha que você, de verdade, não está conseguindo efetivar tudo aquilo que você planejou? A preocupação, muitas vezes, nos traz ali um sentimento de fraqueza, um sentimento de incompetência. Mas essa incompetência não existe, porque nós só estamos preocupados em oferecer o melhor que nós temos. Então, nesse sentimento, nós temos que ter a segurança do nosso potencial. Está aí, então, o primeiro passo a evitar o primeiro sentimento, já que eu falei de três passos que eu darei para você ao longo de todo esse vídeo. Já que o primeiro sentimento é a preocupação, evite ter preocupação sem antes de levantar todos os pontos. Porque nós temos isso naturalmente. Encontramos um obstáculo pela frente e ali já bate aquela preocupação. Será que eu sou capaz de ultrapassar esse obstáculo? Pare, pense, reflita. Você é capaz, sim. Então, essa preocupação tem que sair e ficar de lado. Porque é justamente a sua habilidade. Aliás, eu tenho um vídeo que eu coloco aqui para você, que vai te dar habilidades para você enfrentar qualquer desafio. Então, é esta habilidade que você tem que deixar sempre presente para que você possa encontrar os resultados. E esta preocupação, obviamente, esse sentimento vai ficar de lado. Bem, já que eu falei do primeiro sentimento, que é justamente a preocupação, eu vou para o segundo. O segundo sentimento que nós temos, na maioria das vezes, é a angústia. É a angústia que passamos no dia a dia. Sidney, mas que angústia é essa? É a angústia de estar fazendo o correto para as pessoas. Muitas vezes é a angústia de oferecer algo a mais para alguém ou para a empresa e identificar dentro da nossa mente que, justamente ali, nós não estamos equivocados para o que queremos oferecer para as pessoas ou para quem nós estamos oferecendo o nosso serviço por completo. Bem, aí vem a dúvida. Por que vem a angústia, muitas vezes, dentro das pessoas? Essa angústia, muitas vezes, é a indiferença que nós sentimos das pessoas. E as pessoas, muitas vezes, que convivem conosco, podem nos olhar de uma forma diferenciada, mas cabe a nós interpretarmos isso da maneira muito mais abrangente. É esta maneira que nós não deixamos tomar conta de nós. E aí, as nossas ações começam a ficar mais tranquilas, assim, sem muita motivação. Começamos a procrastinar em algumas situações da nossa vida e isso não deveria existir. Então, olha só, a preocupação já eliminamos. A angústia só vai depender de você. Quando alguém olhar um pouquinho mais torto para você, esquece isso. Todas as pessoas vão nos julgar com todas as nossas ações. Querendo ou não, fazendo o bem ou não, as pessoas vão nos julgar. Mas esse julgamento não pode fazer com que a angústia tome conta do nosso peito, do nosso coração, da nossa mente. E isso nos enfraquece dia a dia. Então, para eliminar a angústia, faça uma interpretação diferente, de forma positiva, colocando uma energia especial para que você possa justamente entender que estas situações vêm no dia a dia. As situações que vão ocorrer vão gerar o quê? O aprendizado para você. Então, da preocupação com a angústia gera o aprendizado contínuo para que você nunca desista dos seus objetivos. Bem, se você chegou até aqui, eu ainda tenho mais um sentimento e mais um passo para você chegar no resultado final que eu quero deixar para você ainda nesse vídeo. Então, já deixe a sua dúvida, o seu comentário aqui, que para mim é fundamental ter o seu comentário, porque eu crio vídeos baseado no que você me pede. Bem, vou para o terceiro sentimento que impacta o dia a dia das pessoas, que é justamente o sofrimento, o sentimento do sofrimento. E quando nós temos o sofrimento interno, pô, às vezes perdemos alguém, estávamos apaixonados, aquele alguém não dá valor para nós, não dá valor à nossa dedicação. Será que essa pessoa merece ter você do lado? Será que aquele chefe que com tanta dedicação que você faz ali no dia a dia, de dobrar horas, de chegar, trabalhar pela madrugada, fazer um bom trabalho efetivo, e ele não dá valor e você fica sofrendo ali na angústia e com muita preocupação. Então, esse sofrimento que o ser humano traz, ele tem que ser exterminado. Sofrer por algo que não tem resposta não vale a pena. Muitas vezes a resposta não depende de você. A resposta não depende de você, depende da outra pessoa. E cada pessoa tem a sua avaliação, cada pessoa tem o seu diagnóstico, cada pessoa tem a sua decisão. Então, você vai sofrer algo que está na cabeça do outro? Aí é o que você tem que fazer, é começar a pensar mais em si. Olha, eu gostei dessa frase. Pensar mais em si do que as outras pessoas estão pensando de você. Está aí. Então, sem preocupação, sem angústia e sem sofrimento, agora vem o resultado final. Vem o resultado final. A alegria. E tudo que você fizer com alegria, você vai conseguir sair de todos esses tipos de sentimentos que te jogam para baixo. E quando você vê, você já está com a água aqui, tomando conta da sua boca, e você, num nível totalmente maior, não consegue nadar e fica ali se debatendo, se debatendo, se debatendo através da sua preocupação, da sua angústia e um sofrimento que não depende de você esperar a resposta de uma outra pessoa, talvez isso vai gerar um descontentamento e com isso a sua felicidade vai por água abaixo. Não é verdade? Então, está aí. São os três sentimentos com vários passos que eu passei para você nesse momento para chegar aonde? Na alegria. Na alegria de se viver. Na alegria de estar sempre consciente que você está no caminho certo, sem medo de preocupação, angústia ou sofrimento. Tá bom? Bem, se você realmente sentiu o impacto, venha fazer parte do meu grupo de Telegram. Pô, tem muita gente lá recebendo dicas diárias, dicas que estão impactando. É como se fosse um processo de coaching, tá? Fosse um processo de coaching que as pessoas estão recebendo e ao mesmo tempo se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, está aqui na descrição do vídeo e aproveito que você já vai ler a descrição, já deixa aquela curtida para mim, porque eu conto com você para nós elevarmos totalmente esse conceito de transformação com as pessoas, levando o método Agir para Vencer para o Brasil e o mundo, tá bom? Muito obrigado, eu, Sidney Botelho, em nome da Toye Coaching Training. Agradeço você aqui que ficou até o final. Até o próximo vídeo. Aliás, tem vídeo demais aí. Vamos curtir e vamos assistir, tá bom? Um abraço!